Aqui nesse momento, agradecer imensamente a todos que participaram de toda semana santa, do trigo pascal E nós temos as celebrações, nós pensamos que tudo acontece de repente Tudo isso em muita preparação Vocês viram os que proclamaram a palavra de Deus, fizeram com esse medo E com carinho, os que salvam de água Nós temos que agradecer todos, todos que limpam a igreja Que ajeitam as coisas, que organizam, que arrumam as quadras Que providenciam as flores, que arrumam a mesinha Que distribuem os papéis, que organizam os papéis Que limpam a igreja, que arrumam, que põem, que tiram Que armaram os andores e desarmaram, que puseram as imagens Carregaram, trouxeram, guardaram, arrumaram É muita gente que trabalha Os que cantam, os que tocam, as que tocam, os que organizam Os que organizam a liturgia, que dividem as leituras Que acendem o carvão, que levam o turículo Que organizam as coisas, que lavam as folhinhas Que arrumam as coisas no altar É muita gente O que menos faz é o padre Porque tem um jeito que não é capaz Tem muita coisa, muita gente que trabalha Então eu queria agradecer realmente Pessoas que se doam de coração Sem dias, sem horas Que ficam aqui até no final da celebração Que fecham a igreja, que apagam as luzes Que trancam as cordas, que arrumam É muita gente fazendo o que temos E amanhã, o dia vai ser cheio Amanhã é na missa 7 e meia Às 9 e meia tem batizados Quantas crianças? 15 crianças são se batizadas À missa das 10 Consegui amanhã o padre O cara vai ajudar e vai celebrar O povo da rua em São Mateus E o que vai ser uma missa É que as pessoas morrem Então eu tenho que agradecer imensamente Todas as pessoas Cada um faz alguma coisa E alguns fazem muita coisa É muito É um fulgueiro de gente trabalhando Uma gente vê tudo acontecendo Alguém vendo, cantando Tudo isso muito distribuído Preparado, dividido Tem que arrumar o altar Separar as hostas Todo o vinho Preparado Colocar Isso é muita coisa Não acontece de repente Não é, gente? Então tem que lavar Limpar Barreiro Achar as coisas que ficam por aqui É tudo que acontece Então eu queria agradecer Imensamente a todos Imensamente Que desde o início da quaresma E agora iniciamos o tempo da Páscoa A nossa equipe de liturgia Os grupos que pensam a pastoral Que organizam De tudo E o padre inventa alguma coisa E tem que arrumar E aí fizeram o depósito Para a água Temos agora os dois banheiros Ali fora Temos uma equipe Que amanhã vai encontrar Arquitérios Que está fazendo um plano novo De uma nova construção da igreja Então tem muita coisa A parte administrativa Esse telefone Que não para de botar O que é uma coisa E hoje eu recebi um e-mail Imagina Uma pessoa reclamando O cardeal E aí veio pra mim Que veio pedir Para batizar a criança E porque o casal Não é casado E não acendei E que Era levado a São Miguel Que eu pedi Para fazer Pedido para batizar Daquela igreja de São Miguel Que eu não sei efeito Eu já respondi Dizendo que 70, 80% das crianças Que nós organizamos São casais de segunda união E isso não é impedimento nenhum Nem as mães Que não são casadas Batizamos todas as crianças Enquanto uma família Pede Ah, quer que seja Queira igreja de São Miguel Porque tem devoção Que fez promessa Porque isso Aquilo que ou A gente acaba fazendo Também Quem vem na missa Das sete e meia Já vivemos Quase tarde E na missa Das 18 também Mas mesmo assim Recebi hoje Esse meio Que tem explicações Então eu vou ver Quem é essa pessoa Porque Nós acabamos Mas enfim É a nossa vida E a gente tem que ir em frente E como diz o ditado Vamos em frente Porque atrás Vem juntos E vamos trabalhando Esse mês De abril É um mês Também para mim Muito feliz Dia 20 Eu vou estar fazendo 30 anos Da minha ordenação De pactos Então já são 30 anos Por isso que eu estou Já algo quebrado E cansado Porque 30 anos E o pior da história É que vai fazer 30 anos Que eu estou aqui Isso é o pior da história Então são 30 anos De ordenação E o irmão Que coisa vai fazer 30 anos Que eu estou aqui Aquele São Judas Eu já cansei O que eu sou E eu pedi Para o Padre Alvo Estar lá em Roma Que fosse lá Na lismoneria Apostólica E me disse Que pelos meus 30 anos De padre Ele conseguisse A bênção Do Papa Francisco E chegou lá Aplausos Não chegou na cultura Não chegou na cultura Eu passou na cultura Mas até então Foi o pós da cultura Eu tenho a bênção Do Papa João Paulo II Da ordenação A bênção Do Papa Pedro XVI Dos 25 anos E agora A bênção Do Papa Francisco Nos 30 anos E foi o Padre Alvo Que estava em Roma Vai voltar agora Em agosto Que conseguiu Lá na lismoneria Apostólica E é interessante Ontem O Papa Francisco Enquanto ele estava Via Cruces A Via Sacra Do Coliseu Ele mandou O bispo Da lismoneria Apostólica Que é o esmoleiro Do Papa O que Faz as doações Entregar Para os pobres De Roma Um envelope Com a fotografia dele E um valor De dinheiro Para cada família Para que todos Tenham um bom almoço Que façam Então O Papa Francisco Quem andava De todos os que ajudam Desde uma flor Que se arruma Até que fecha A porta De quem atende O telefone E apaga a luz A nossa comunidade A nossa comunidade É pequena Simples Mas muito rica De tantas pessoas Que se dedicam Com muito carinho E muita fé Então Nós pedimos A nossa senhora A nossa senhora Eu sempre conto Essa história No dia que Dom Luciano Na favela Perguntou Para as crianças Quem ficou mais feliz No dia da Páscoa No dia da Ressurreição De Jesus E aí o menininho Da favela Falou Lê você Mas o senhor Diz Quem foi Que ficou mais feliz O menininho Falou A mãe dele Quem ficou mais feliz Que Deus ressuscitou A mãe Maria Então nós pedimos A Maria Que nos dê força E coragem Para nos presente O amor de Jesus